Francisco Massaranduba é um dos atletas mais queridos do público brasileiro, que conquistou o coração dos fãs durante o TUF Brasil 1 e desde então com seu carisma e simplicidade. Por isso mesmo não é exagero dizer que pelo menos aqui por essas bandas, a luta entre Francisco Massaranduba e Muslin Salihov era a mais aguardada dos fãs no card preliminar do UFC Fight Night Vegas. Massaranduba vinha em boa fase, com três vitórias consecutivas, mas a real mesmo é que ele tem uma trajetória bem positiva dentro do Ultimate. Ao todo são 22 lutas com 16 vitórias e somente 6 derrotas antes da luta desse sábado. Os principais entraves do brasileiro, no entanto, eram a velocidade com que ele se movia na categoria, já que ele chegou a ter 7 vitórias seguidas e mesmo assim dificilmente pegava alguém bem ranqueado e também a idade, já que ele chegou no UFC com 34 anos. A idade, aliás, parece ter sido o principal fator que empurrou Massaranduba, que lutou a vida inteira de peso leve para a categoria de cima, os 77 quilos, já que ele não bateu o peso na sua última apresentação. Quem lembra de Massaranduba nas Fight Weeks anteriores sabe que ele batia o peso, mas não sem muito desgaste e esforço. Com 42 anos, claro, isso tudo fica muito mais difícil. E como o brasileiro disse em entrevista ao Combate.com, que quer prolongar a sua carreira e seguir lutando, o movimento natural era mesmo subir para os meio médios. O que nos traz para a luta desse sábado contra o rei do Kung Fu, Muslin Salihov, um embaçadíssimo em faixa preta de boxe chinês e um dos únicos dois não chineses da história a ganhar o Mundial de Mushu Sanda. Para ter o benefício de não se desgastar pelo corte de peso, Massaranduba acabou sacrificando do outro lado. E aí a diferença de tamanho ficou notável. Eram quase 7 centímetros a mais para o russo. Por consequência, Salihov arremessou Massaranduba com aparente facilidade, o que até remeteu àquela clássica luta entre Daniel Kormier e Dan Henderson. Mas Massaranduba passou longe de fazer feio. Conectou até alguns bons golpes que amassaram a lataria do russo e também mostrou seu queixo de concreto usual, sofrendo um knockdown no primeiro assalto e voltando bem para a luta depois disso e depois ficando fortemente abalado na segunda parcial, mas também se recuperando. Esse, aliás, é um bom indicativo para Massaranduba seguindo em frente nos 77 quilos. Queixo para aguentar o tranco ele tem. A questão vai ser se adaptar e superar as demais adversidades para tentar colocar esse jogo dele um pouco mais físico, de pressão, nesse novo contexto. Isso porque a luta contra Salihov foi disputada quase que integralmente em pé. E aí, claro, o rei do Kung Fu levou vantagem. No início do terceiro round, Massaranduba acertou uma dedada involuntária no olho do rival, que rapidamente acusou o golpe. Eu confesso que vendo o estrago feito, e também sabendo que se Salihov não volta, a luta não seria um no contest, e sim iria para as papeletas dos juízes, onde ele fatalmente ganharia, eu cheguei até a pensar que a luta ia acabar ali mesmo. Mas em uma demonstração de respeito ao adversário, e também de muita bravura, que é bom que a gente diga, podia muito bem ter se voltado contra ele e ter saído completamente pela culatra, o Muslin Salihov decidiu voltar para a luta, mesmo com o olho bastante avariado. Nos minutos restantes, Massaranduba até tentou uma blitz, mas aí Salihov foi para um jogo bastante estratégico, abusou dos contra-ataques, e garantiu uma vitória segura na decisão dos juízes. Uma pena para Massaranduba, que vê a sua boa sequência de vitórias, dar em lugar nenhum, e agora deve acabar enfrentando um desranqueado em trajetória descendente. Eu deixo aqui duas sugestões, Emil Mik ou Mark Pitolo, que estava até escalado para lutar nesse card, mas foi retirado às pressas sem maiores explicações. Já para Muslin Salihov, uma luta que cairia como uma luva seria diante do guianês radicado no Brasil, Calston Harris, em um duelo que aproximaria o seu vencedor do top 15 da categoria. E é isso, dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou dessa estreia do Massaranduba nos pesos meio médios, e qual você acha que seria o desafio ideal para ele na próxima rodada. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Além de ajudar o sexto round a produzir cada vez mais conteúdo, você também concorre mensalmente a belíssimas e exclusivas camisetas do canal. Pode ser esse modelo aqui que eu estou usando ou qualquer outro do nosso cardápio. Eu também fiz outra resenha desse card falando da luta principal e da vitória de Jaizinho Rosenstruck sobre Augusto Sakai. Essa resenha está aqui em cima e vai aparecer juntamente com o nosso fala-membro desse sábado em que eu e o Renato respondemos as perguntas dos membros Wrestler All-American, beleza? Valeu, um abraço e até mais! Tchau! Tchau!